Quando falamos de poluição, pensamos em ar contaminado, resíduos plásticos, águas sujas e solos degradados. Em muitas regiões do mundo, esses problemas atingem níveis críticos, impactando diretamente a saúde da população, a biodiversidade e o meio ambiente. Para você ter uma ideia, atualmente, 90% da população mundial está respirando ar insalubre, o que causa aproximadamente 4 milhões e 200 mil mortes anualmente, uma estatística alarmante que evidencia a gravidade da crise ambiental. Embora muitos associem a poluição a grandes países como a Índia e a China, a realidade é que a poluição pode ser um problema grave em lugares inesperados também. Neste vídeo, vamos explorar os 10 países mais poluídos do mundo, onde a poluição é uma ameaça constante. Número 1 – Bangladesh Começando nossa lista, temos Bangladesh, que ocupa o primeiro lugar no ranking dos países mais poluídos do mundo. Localizado na Ásia, entre a Índia e Mianmar, o país enfrenta uma combinação devastadora de superpopulação, poluição industrial e problemas ambientais graves. Com uma população de cerca de 170 milhões de pessoas, Bangladesh possui uma densidade populacional que intensifica seus problemas ambientais. A poluição do ar é um dos maiores desafios. Em 2023, segundo o relatório de uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, o país registrou uma concentração média anual de partículas finas de 76 microgramas por metro cúbico, muito acima dos níveis seguros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A cidade de Dhaka, a capital, é um exemplo drástico dessa realidade. O tráfego intenso, a queima de biomassa e as indústrias que operam sem regulamentação adequada transformam o ar da cidade em uma ameaça constante à saúde dos seus habitantes. Além disso, Dhaka sofre com uma infraestrutura urbana caótica. As ruas estão frequentemente congestionadas com tuk-tuks, ônibus e motocicletas, criando um cenário de poluição sonora e atmosférica. Esse ambiente urbano precário contribui diretamente para as altas taxas de doenças respiratórias no país. Estima-se que mais de 123 mortes por 100 mil habitantes estejam diretamente relacionadas à poluição do ar. Outro ponto crítico é a poluição das águas. O rio Buriganga, que corta Dhaka, é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. A indústria têxtil, que é um pilar da economia local, é também uma das principais fontes de contaminação do rio. Produtos químicos tóxicos, despejados pelas fábricas, transformam o Buriganga em uma massa de águas escuras e mortais, ameaçando tanto a vida aquática quanto a saúde da população, que depende de suas águas. Em relação aos resíduos sólidos, a má gestão e a queima de lixo ao ar livre agravam a situação ambiental. O país não possui uma infraestrutura adequada para lidar com o lixo urbano, o que faz com que toneladas de resíduos sejam descartadas de maneira incorreta, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública. O cenário econômico de Bangladesh também desempenha um papel importante nessa crise ambiental. A mão de obra barata atrai grandes marcas internacionais para a produção de roupas. Embora isso traga investimentos ao país, também perpetua condições de trabalho precárias, como baixos salários e exposições a produtos químicos perigosos. O desmantelamento de navios em Chittagong, um dos maiores estaleiros do mundo, também gera sérios problemas de saúde e contaminação ambiental. O impacto humano dessa poluição desenfreada é catastrófico. A expectativa de vida da população é reduzida devido à má qualidade do ar e das condições sanitárias. Número 2. Paquistão. Em segundo lugar da nossa lista, temos o Paquistão, um país situado no coração do sul da Ásia. Com uma população de mais de 240 milhões de pessoas, a densidade demográfica, urbanização desenfreada e uma economia em desenvolvimento agravam os problemas relacionados à poluição do ar, água contaminada e gestão inadequada de resíduos. Sua rápida industrialização, urbanização e crescimento populacional intensificaram significativamente os níveis de poluição. As indústrias de cimento, aço e têxteis são grandes responsáveis pela emissão de partículas finas, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, todos presentes no ar das maiores cidades do país. Outro fator de agravamento é o aumento da frota de veículos, muitos dos quais estão em más condições de manutenção. Veículos antigos emitem altos níveis de óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Nas áreas rurais, a queima de resíduos agrícolas e o uso de biomassa para cozinhar e aquecer são práticas comuns que também contribuem para a deterioração da qualidade do ar. A gestão inadequada dos resíduos sólidos também é um grave problema no Paquistão. A rápida urbanização e o crescimento populacional aumentaram a produção de resíduos, mas a infraestrutura para lidar com esse lixo não acompanhou o ritmo. Em cidades grandes como Karachi, com mais de 16 milhões de habitantes, é comum ver montanhas de lixo não coletado acumuladas nas ruas, levando à contaminação do solo e da água. A falta de um sistema eficaz de reciclagem ou descarte adequado de resíduos contribui para as condições insalubres, tornando as cidades vulneráveis a surtos de doenças como dengue, malária e gastroenterites. A poluição da água é outro problema persistente. Aproximadamente 80% da população do Paquistão não tem acesso à água potável segura, de acordo com a Unicef. Os impactos dessa poluição na saúde são devastadores. Estima-se que, em 2024, aproximadamente 128 mil paquistaneses morram anualmente devido à má qualidade do ar, resultando em doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer. Além disso, a contaminação da água continua sendo um problema sério, disseminando doenças como cólera e tifoide em áreas onde o acesso à água potável é limitado. Número 3 – Índia Em terceiro lugar, temos a Índia, o país mais populoso do mundo, que enfrenta um dos maiores desafios globais em relação à poluição ambiental. A rápida industrialização, o crescimento urbano descontrolado e a enorme frota de veículos têm contribuído para que o país se torne um dos mais poluídos do mundo. Estima-se que cerca de 1 milhão e 600 mil mortes em 2023 foram atribuídas à má qualidade do ar. A poluição atmosférica na Índia é alimentada por vários fatores. Em áreas urbanas, como Nova Delhi, a combinação de emissões veiculares, fábricas, construção civil e queima de resíduos agrícolas criam coquetel tóxico de poluentes no ar. Partículas em suspensão, com diâmetro menor ou igual a 2,5 microns, atingem níveis alarmantes, prejudicando a saúde pública. Nos vilarejos, a queima de madeira e carvão para cozinhar continua a ser uma prática comum, liberando gases nocivos para dentro das residências. Além da poluição do ar, a Índia também enfrenta graves problemas de poluição da água. Muitos rios, como o Ganges, estão contaminados com resíduos industriais, esgoto não tratado e produtos químicos agrícolas, resultando em uma crise de saúde pública e degradação ambiental severa. Essa poluição tem graves consequências para a saúde da população, contribuindo para doenças como hepatite, diarreia e câncer, com impacto significativo na alta taxa de mortalidade infantil na região. Na cidade sagrada de Varanasi, os níveis alarmantes de bactérias no rio ultrapassam em 3 mil vezes o limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde. O rio Yamuna, afluente do Ganges, também enfrenta desafios similares. Durante o festival Tath Puja, em 2021, uma camada tóxica de espuma proveniente de esgoto e resíduos industriais cobriu partes do rio com altos níveis de amônia e fosfatos, causando problemas respiratórios e de pele. Outro problema que chama muito a atenção na Índia é a manipulação dos alimentos ao ar livre. As imagens surpreendem não apenas pela excentricidade dos ingredientes, mas principalmente pelas condições sanitárias. Mãos sujas, roupas dos cozinheiros em estado precário, lixo espalhado por todos os cantos e alimentos sendo preparados e vendidos próximo a valas de esgoto. Uma cena de extrema sujeira que impacta profundamente. Número 4 – Tajiquistão Avançando para o quarto lugar, encontramos o Tajiquistão, um país situado no coração da Ásia Central, que enfrenta sérios desafios ambientais. A poluição contribui para aproximadamente 19,6% das mortes no país, segundo pesquisas recentes. A má gestão de produtos químicos e resíduos é uma das principais causas desse problema. O país gera mais de 2 milhões de toneladas de resíduos anualmente, resultando em grave contaminação do solo e das fontes de água. A falta de infraestrutura adequada para o descarte de resíduos tem levado à degradação dos recursos hídricos, afetando diretamente a saúde pública e gerando surtos de doenças transmitidas pela água, como tifoide e cólera. Outro fator significativo para a poluição no Tajiquistão é o setor industrial do país. A dependência da produção de carvão e cimento, especialmente em grandes cidades como Duxambi, aumentou a poluição do ar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Tajiquistão é responsável por um número considerável das 7 milhões de mortes prematuras causadas pela poluição do ar em todo o mundo. A má qualidade do ar está associada a um aumento significativo de problemas respiratórios, doenças cardíacas e mortalidade prematura. Além disso, a falta de gestão eficaz de resíduos contribui para a contaminação das fontes de água, agravando a crise de saúde pública no Tajiquistão. Número 5 – Burkina Faso No quinto lugar, temos Burkina Faso, um país localizado na região oeste da África que enfrenta sérios problemas ambientais e de poluição. O país lida com desafios significativos, desde a gestão inadequada de resíduos até a poluição do ar e da água, afetando a saúde pública e a qualidade de vida de seus habitantes. A qualidade do ar é uma das principais preocupações, com níveis elevados de partículas finas que excedem os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. As principais fontes de poluição atmosférica incluem atividades agrícolas, industriais e de geração de energia. Além disso, Burkina Faso enfrenta um grave problema de saúde pública com a alta taxa de doenças infecciosas, como a malária, que continua a ser a principal causa de mortalidade, especialmente entre crianças menores de 5 anos. Em 2020, a malária causou cerca de 19.979 mortes no país. A agricultura é um setor crucial para a Burkina Faso, mas o uso intensivo de fertilizantes e pesticidas tem causado poluição das águas, especialmente na Bacia do Algodão, no sudoeste do país. Essa contaminação compromete a qualidade da água potável e contribui para surtos de doenças transmitidas pela água. Outro problema ambiental crítico é a poluição da água. A expansão agrícola, a exploração madeireira e a pressão sobre os recursos naturais têm levado à perda de cobertura vegetal e à degradação dos solos, tornando a região mais suscetível à erosão e à degradação ambiental. O avanço do deserto do Saara para o sul agrava a situação, tornando a luta contra a desertificação uma prioridade para o país. Número 6. Iraque. Em sexto lugar na nossa triste lista, encontramos o Iraque, um país situado no coração do Oriente Médio que enfrenta uma crescente crise ambiental, com a poluição do ar tornando-se uma preocupação cada vez maior. A concentração de partículas finas com diâmetro menor ou igual a 2,5 microns, um indicador crítico da poluição do ar, subiu de 39 microgramas por metro cúbico em 2019 para alarmantes 80 microgramas por metro cúbico em 2022. Esse aumento reflete uma combinação de fatores, incluindo crescimento industrial, congestionamento de tráfego e tempestades de poeira recorrentes. A situação é agravada pelos conflitos em andamento que danificam a infraestrutura e aumentam os níveis de poeira no ambiente urbano. Bagdá, a capital e maior cidade do país, é particularmente afetada. Os moradores enfrentam a poluição proveniente do tráfego intenso e das atividades industriais, que incluem a queima de gás associada ao setor de petróleo. Esses fatores contribuem significativamente para a deterioração da qualidade do ar. Além da poluição atmosférica, a qualidade da água no Iraque também está comprometida. O país depende dos rios Tigre e Eufrates, cujas águas estão contaminadas por resíduos industriais e agrícolas. A contaminação afeta a saúde pública, resultando em doenças transmitidas pela água e outros problemas de saúde. Número 7. Emirados Árabes Unidos. No sétimo lugar, os Emirados Árabes Unidos, conhecidos por seu rápido desenvolvimento e cidades futuristas, enfrentam sérios desafios ambientais, especialmente em relação à poluição do ar. A rápida urbanização e industrialização, combinadas com a alta dependência de combustíveis fósseis, contribuem para uma qualidade do ar que muitas vezes ultrapassa os limites recomendados. As concentrações de partículas finas com diâmetro menor ou igual a 2,5 microns nas principais cidades, como Dubai e Abu Dhabi, são frequentemente elevadas devido às emissões de veículos e às atividades industriais. As tempestades de poeira, comuns na região árida dos Emirados, também exacerbam os problemas de poluição do ar, reduzindo ainda mais a visibilidade e a qualidade do ar. Além disso, o setor de petróleo e gás, vital para a economia do país, é uma fonte significativa de poluentes atmosféricos, incluindo óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. A poluição da água é outro problema preocupante. A dessalinização, amplamente utilizada para fornecer água potável em um ambiente árido, resulta em grandes quantidades de água residuais altamente salinas, que podem prejudicar os ecossistemas marinhos e a qualidade da água. Número 8. Egito. No oitavo lugar, temos o Egito. Um famoso país que é conhecido por sua rica história e cultura milenar fascinante. Entretanto, o país enfrenta sérios problemas ambientais que o colocam entre os mais poluídos do mundo. Com uma população de mais de 100 milhões de pessoas, o crescimento desordenado das cidades, a industrialização rápida e a falta de infraestrutura adequada intensificam os problemas de poluição do ar, da água e da gestão de resíduos. A poluição do ar é um dos maiores desafios enfrentados pelo Egito. Em 2023, o Cairo, a capital do país, foi classificada como uma das cidades mais poluídas do mundo, com níveis de partículas finas, ultrapassando os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A combinação de emissões de veículos, fábricas e queima de lixo ao ar livre cria uma neblina tóxica que envolve a cidade, prejudicando a saúde de seus habitantes. Estima-se que mais de 67 mil mortes prematuras estejam diretamente relacionadas à poluição do ar no país. A poluição da água também é uma preocupação crescente no Egito. O rio Nilo, vital para a vida no país, está severamente contaminado por esgoto, resíduos industriais e poluentes agrícolas. Esta contaminação afeta tanto a fauna aquática quanto as populações que dependem do rio para beber, irrigar e pescar. O impacto na saúde pública é devastador, com um aumento nos casos de doenças transmitidas pela água, como hepatite A e esquistossomose. Além disso, o Egito enfrenta sérios desafios na gestão de resíduos sólidos. O rápido crescimento populacional e a urbanização descontrolada resultam em grandes quantidades de lixo, muito do qual é descartado de forma inadequada. Em áreas urbanas e rurais é comum ver pilhas de lixo ao ar livre, queimadas de maneira improvisada ou simplesmente abandonadas, o que contribui para a degradação ambiental e representa um risco à saúde pública. Outro fator preocupante é o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas na agricultura, que além de contaminar o solo e os corpos d'água, também coloca em risco a saúde dos agricultores e consumidores. Essas práticas, aliadas à falta de regulamentação eficaz, exacerbam os problemas ambientais enfrentados pelo país. O impacto humano dessa crise ambiental no Egito é profundo. As condições insalubres, combinadas com a falta de acesso a serviços básicos de saneamento, reduzem a qualidade de vida e a expectativa de vida de milhões de egípcios, especialmente nas áreas mais pobres e rurais. Número 9. Nepal. Em nono lugar na nossa lista está o Nepal, um país encantador localizado entre a China e a Índia. Conhecido por suas montanhas majestosas e paisagens deslumbrantes. Porém, o Nepal enfrenta sérios desafios ambientais que afetam profundamente a vida de seus habitantes. Com uma população de cerca de 30 milhões de pessoas, o país lida com problemas graves de poluição do ar, contaminação da água e gestão inadequada de resíduos agravados por sua localização geográfica e crescimento desordenado. A poluição do ar é uma questão crítica no Nepal, especialmente no Vale de Kathmandu, onde a concentração de partículas finas frequentemente excede os níveis seguros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O tráfego intenso, a queima de biomassa e o uso generalizado de veículos antigos, combinados com o crescimento descontrolado das construções, criam uma camada densa de poluição que cobre a capital e outras áreas urbanas. Segundo um relatório de 2023, estima-se que mais de 35 mil nepaleses morram anualmente devido a problemas respiratórios e cardiovasculares relacionados à má qualidade do ar. A poluição das águas é outro problema alarmante no Nepal. Muitos rios e córregos, vitais para as comunidades locais, estão contaminados por esgoto doméstico e resíduos industriais. O rio Bagmati, que atravessa Kathmandu, é um dos mais poluídos do país, carregando uma mistura tóxica de poluentes que ameaçam a saúde pública e a vida aquática. A falta de tratamento adequado de esgoto e a prática comum de despejo de lixo nos cursos d'água exacerbam essa crise. Além disso, o Nepal enfrenta desafios significativos na gestão de resíduos sólidos. A rápida urbanização e a falta de infraestrutura adequada resultam em montanhas de lixo acumulado em áreas urbanas e rurais. A queima ao ar livre e o descarte inadequado de resíduos são práticas comuns, agravando a poluição do ar e do solo. Em Kathmandu, é comum ver pilhas de lixo não coletado, contribuindo para a proliferação de doenças e condições insalubres. Outro fator que agrava a situação ambiental no Nepal é o desmatamento. O uso excessivo de madeira como combustível e a expansão agrícola tem levado a perda acelerada de florestas, causando erosão do solo e aumentando a vulnerabilidade a desastres naturais como deslizamentos de terra. A degradação ambiental tem consequências diretas na segurança alimentar e nas condições de vida das populações rurais. Número 10. República Democrática do Congo. Por fim, temos a República Democrática do Congo, um país deslumbrante situado no coração da África Central, conhecido por sua rica biodiversidade e vastos recursos naturais. No entanto, o país enfrenta sérios desafios ambientais, particularmente no que diz respeito à poluição. O país sofre com altos níveis de poluição do ar e da água, exacerbados por fatores como a mineração e a falta de infraestrutura. A qualidade do ar na República Democrática do Congo é frequentemente comprometida por atividades industriais e práticas de queima de biomassa. A mineração, especialmente de minerais como ouro e coltã, contribui para altos níveis de poeira e poluentes atmosféricos. A falta de regulamentação ambiental eficaz e a presença de veículos antigos e mal mantidos agravam ainda mais o problema. Muitas áreas urbanas enfrentam concentrações perigosas de material particulado, que afetam a saúde pública e a qualidade de vida. A poluição da água é um grave problema. com a contaminação de rios e lagos por resíduos industriais, esgoto não tratado e produtos químicos usados na mineração. A poluição da água compromete o acesso à água potável e contribui para a propagação de doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide. Os altos níveis de poluição do ar e da água têm impactos significativos na saúde da população. Problemas respiratórios, doenças infecciosas e condições relacionadas à exposição a poluentes são comuns. A falta de infraestrutura para a gestão de resíduos e tratamento de água amplifica os riscos para a saúde. Embora a República Democrática do Congo tenha adotado algumas iniciativas para lidar com a poluição e melhorar a gestão ambiental, a implementação efetiva é um desafio devido à instabilidade política e à falta de recursos. Organizações internacionais e ONGs têm trabalhado para apoiar projetos de conservação e melhoria das condições ambientais. Mas a necessidade de uma abordagem mais coordenada e sustentável permanece. E com isso ficamos por aqui. Sinta-se à vontade para compartilhar suas impressões. Ao explorarmos os 10 países mais poluídos do mundo, qual deles mais chamou sua atenção? Consideraria viajar para lá? Deixe seu comentário abaixo. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ficar por dentro dos nossos vídeos mais recentes. Até o próximo vídeo!